E diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que coisa boa que a gente andar limpo diante de Deus. E como é bom a gente entender que Deus apaga os nossos pecados. E que não importa o que você fez hoje de manhã, o que você fez ontem, o que você fez até agora da sua vida. Importa que se você chega para Deus e fala assim, me perdoa, está aqui, toda essa porcariada que eu fiz, eu quero começar de novo. Ele te livra de toda a culpa e ele te dá a chance de um recomeço. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida, o seu recomeço e limpo diante de Deus. Sem hipocrisia, sendo verdadeiro. E ser verdadeiro é a gente falar para Deus também das nossas dificuldades, inclusive em buscá-lo. Das nossas dificuldades, inclusive em exercitar a nossa fé. Conta e conte com ele, que te fortalece o tempo todo, tá bom? Aí sim, a vida vai ser cada vez melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.